Oi pessoal, essa aqui é a playlist de campo de treinamento de desafios. O nosso desafio de hoje será trabalhar os intervalos de terças descendentes associados à tríade. É, tá lembrado de tríade? A tríade é formada por uma nota dita fundamental, a sua terça e a sua quinta. A distância intervalada entre a fundamental e a terça é de um intervalo de terça e é entre a sua terça e a sua quinta também é um intervalo de terça. Ah, Marisa, isso a gente já fez no vídeo anterior, ok. Só que aqui a nota dada será a quinta. Nós vamos fazer a tríade em sua forma descendente. Vamos lá, vou te dar um exemplo aí. Olha, eu vou falar que a nota dada aqui será a nota mi. A nota mi será considerada a quinta da tríade. Você vai ter que dizer mi, terça abaixo de mi, do, terça abaixo de do, lá. A fundamental dessa tríade, nota lá. Deu para entender? Então eu vou dizer, nota dada, mi, dou um tempo em branco, você vem. Mi, do, lá. Deu para sacar o exemplo? Agora você vai e assina o meu canal, youtube.com.br Marisa Ramírez. Clique no sininho e me dê um like. Por quê? Porque você está melhorando com esses exercícios. Olha aqui, preparei cinco itens para você. Congele agora a imagem, estude e venha conferir comigo. Vamos lá. Prontos? Vamos conferir? Mas antes, deixa eu avisar vocês. Me siga lá no Instagram. Estou lá agora, tá? Marisa Ramírez, oficial. Estou te esperando, hein? Vou liberar, ó. Metrô, numa oitenta. Rápido, né? Letra A. Nota dada é a quinta da tríade. Nota sol. Sol, sol, mi, do, tríade de do. Letra B. Nota dada. Do. Do. Do, lá, fá. Tríade de fá. Letra C. Nota dada. Nota fá. Fá. Fá, ré, si. Tríade de si. Letra D agora. Nota dada é ré. Ré. Ré, si, sol. Tríade de sol. E agora? Letra E. A nota dada é nota si. Si. Si, sol, mi. Tríade de mi. Aê, gabaritou? Ok, gente. Então, aguarde a novidade. Mais um desafio sobre esse assunto. Na próxima semana. Um grande beijo. Legenda Adriana Zanotto